Olá para você que acompanha o portal AM1 pelas redes sociais, voltamos ao vivo. O auditório do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas foi escolhido como local para a reunião do 9º Encontro Nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral e será aberto ao público e acontecerá nos dias 4 e 5 de novembro pela primeira vez na capital amazonense. O encontro terá temas relacionados ao direito eleitoral e à democracia brasileira nos dias atuais. Eu sou Raíza Lima para o portal AM1, informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto